O Bloco Escalada hoje vai fazer a avaliação da camiseta especialmente feita para ciclistas da marca Cúrtulo. Essa camiseta é extremamente recomendada para quem vai pedalar longas distâncias e para quem quer um produto de qualidade totalmente feito no Brasil. Chegamos no final da avaliação da blusa para pedalar da Cúrtulo. A blusa foi usada num dia muito quente e hoje num dia mais agradável. A blusa não ficou empapada, ela evaporou bem o suor, ela não me deixou sufocado, não prendeu os meus movimentos e chamou bastante atenção por causa da cor, mantendo a minha segurança aqui na bicicleta. Eu gostei muito da blusa e recomendo.